A praticar um assalto em Santa Rita Em Santa Rita, ele foi praticar um assalto em Santa Rita Vocês vão ver aqui agora E aí o que acontece, hein? Um policial militar que estava de folga Trabalhando com o taxista Reagiu, reagiu, reagiu E mandou ele viajar pra cidade de pé junto Mandou ele viajar pra cidade de pé junto Como é que foi isso? Conta aqui, Rubens Conta essa história da viagem A cidade de pé junto, Rubens Estou de volta, hein? Muito bem, amigos da TV Rapuã Nós estamos no Castanheiro Aqui em Vácea Nova O que acontece? Um policial acabou reagindo um assalto E matando o assaltante Informações que ele vinha naquele veículo ali Já que nas horas de folga O policial trabalha com taxista também E aí pegou essa corrida E durante o trajeto O bandido acabou rendendo o policial Assumindo a direção do veículo Ao chegar aqui nesse local Dado o momento O bandido descuidou isso No que descuidou-se Houve a reação do policial Que acabou atingindo fatalmente Com disparo de arma de fogo O assaltante Que caiu ali mesmo Dentro do veículo Próximo ao volante A polícia militar foi acionada Veio o local Isolou a área Preservando a cena Onde tudo aconteceu O fato aconteceu por volta Das oito horas da noite Desta quarta-feira Aqui em Vácea Nova Mais precisamente Na área conhecida como O Castanheiro de Vácea Nova Nesse caso específico É um policial veterano Estava bem treinado Inclusive trabalhou conosco Quando eu comandava a tropa de choque Ele já veterano agora Estava trabalhando Com motorista de táxi Pegou uma corrida Ali no shopping Tandiar E quando chegou aqui Na Castanheira Aqui em Vácea Nova O elemento Anunciou o assalto Apontou a arma pra ele E mandou que ele saísse Do volante E assumindo o volante Do veículo Ele por ser um policial experiente Conseguiu sair Da linha de visada Do elemento Efetuou um disparo De imediato Ele ligou pro centro Provento Acionou o SAMU Permaneceu no local Logicamente Que foi uma legítima defesa O SAMU veio até o local Constatou realmente O óbito Do elemento Que praticava Esse assalto Uma tentativa De latrocínio Em que A vítima Sofreu Um assalto Dentro do seu táxi Foi colocado Um revólver Na sua cabeça Ele ao desembarcar Do carro Estava portando Uma arma de fogo Visto ser Policial militar E a partir daí Deu Voz de prisão Quando O acusado Apontou a arma Em sua direção E ele teve que Efetuar alguns disparos Para se defender Defender a própria vítima E o seu bem O crime Não compensa Né Você Você que é maleta Que está Assistindo esse programa Você sabe que Não é Tem um ditado Que diz assim O risco que corre o pau Corre o machado É ou não é O risco que corre o pau O pau Pode ser cortado Pelo machado O mesmo risco O machado Corre de Do cabo dele Se torar E ele não funcionar É ou não é Então Tá aí O cara viajou Para a cidade de pé Junto Lamentavelmente Né A família dele É quem sofre A família desse Do maleta É quem vai Quem está sofrendo A mãe Coitada Se não sabe Ou a família dele Que ele praticava assalto Vai ficar sabendo Porque de acordo Com a investigação Da polícia O cara Praticava assalto E aí pegou O cara errado Pegou o cara errado O cara foi esperto Mais do que ele Aí o cara disse Que você vai Para pé junto agora Vai assaltar Na cidade de pé junto E levou o cara Para lá Né Olha Eu tenho